Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar de incels. E isto significa celibatários involuntários. Olá Eduardo, boa tarde. Nós já vamos falar no tema que se segue a este, porque nós partimos de uma reportagem do Jornal Público para falar destes celibatários involuntários que não conseguem ter relações com mulheres e por isso passam a odiá-las. Mas antes de mais, o que é isto de celibatários involuntários? Olá, Jornal Público. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Os ditos são pessoas que seguramente foram tentando aventurar-se no sentido de terem uma relação e, à medida que foram fazendo, foram-se decepcionando, porque, por falta de argumentos, por falta de jeito, por intolerância à frustração, quantas vezes se foram sentindo remetidos para uma condição na qual não queriam, de maneira nenhuma, ver-se. E que, portanto, um pouco em função disso, todas as feridas que foram acumulando passam a ter uma relação difícil, digo eu, com alguma benevolência com o género feminino. Mas uma coisa é não ter sucesso junto do outro sexo. Outra coisa diferente é transformar essa frustração num ressentimento mais profundo e em manifestações de desejo de violência. Bom, são coisas completamente diferentes. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que têm desabafos do género. Os homens são todos iguais ou as mulheres são todas iguais e que nós percebemos que estão a falar dos seus ressentimentos em relação a pessoas com quem tentaram construir relações e que, por qualquer motivo, não foi possível fazê-lo. É um ressentimento. É uma coisa diferente. Um rancor, esta espécie de ódio resseguido que vão alimentando em relação às mulheres é uma manifestação claramente doente. É próprio de alguém que, no fundo, coloca nelas a razão de todos os maus do mundo, de preferência, e se vitimiza, se for preciso, aos olhos de si próprio, como se, no fundo, fosse torpediado, triturado, por pessoas de maíndolo, quando, de facto, por variedíssimos motivos, foi esta pessoa que não conseguiu conquistá-las, pelo menos com a abertura com que esperaria de uma relação como essa. E depois, o ponto aqui é o facto de se encontrarem na internet, normalmente através de fóruns, e depois o discurso ganha contornos muito violentos, e, de alguma forma, há aqui um incentivo de parte a parte e uma escalada nesta violência que vai até à fantasia sobre matar mulheres. Hoje, há muitas maneiras das pessoas se transformarem ou de manifestarem, se preferir, a sua psicopatia. São pessoas que, de alguma forma, são, de facto, cultivam um ódio absolutamente fora de vulgar e, de certa maneira, vêem nesse ódio uma razão para a sua existência. E, portanto, numa circunstância como essa, num fórum, onde muitas vezes não dão a cara, não dão o rô, nem sequer o nome, funcionam com nickname, etc., acabam por criar uma espécie de onda em que todos os nidos ficam mais doentes ainda e, portanto, acabam por ver aqui uma espécie de espaço livre, aberto à sua vingança, que, como se compreende, acaba por ser qualquer coisa própria de quem, no fundo, não pode gostar de uma mulher, não tem capacidade para o fazer, porque não só por causa de si, das suas características exteriores, daquilo que, de alguma forma, possa ser tudo aquilo que tem dentro de si, mas por causa do ódio que não consegue conter e que encontrou ali, nessa espécie de fragilidade essencial, uma razão de ser para exorcizar todos os maus do mundo. São pessoas muito doentes, infelizmente, tragicamente muito doentes, que imaginam que só ficarão livres de tanto rancor no dia em que deixarem de existir mulheres, ou que, como se compreende, é, no mínimo, absurdo. Ora bem, fomos aqui a um tema que é muito recente, pelo menos nestes fóruns, estes incel ganharam protagonismo e já passam a ser um nome. Eduardo, ficamos por aqui, voltamos amanhã, não, voltamos só na quinta-feira, porque amanhã é friado, e por isso, bom friado. Bom friado para os dias. Um grande abraço. Um abraço, Eduardo. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.